Olha que cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de brilho Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra só ser Chorei, na maquejada eu chorei Mano, tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Foi na maquejada eu chorei Que vaqueiro também ama Leva café pra minha cama Que vaqueiro manda flores Também vem filme de amores Que vaqueiro manda flores Também vem filme de amores Deixa de amar, bebê Tome comigo hoje Pra quem não sabe de onde veio Qualquer caminho é lado Simbora! 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 Igo Carvalho, divulgações! Bota a marcha reduzida Que nós só devagar Tamo no meio da ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Forma no meio do mundo Bota pra fazer poeira E se não der certo não liga Eu sou errado quem não sou De onde veio Qualquer caminho é lado E tome short Eu moro no paraíso Sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 oh Gabriela